Salve Tropinha! Família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar a frase é fatal, é o L Beats, no toque de samba, no toque de samba, faz o parado, parado, mas preciso de você, meu olho valeu, então senta, bom, 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 E aí É o L Beats, no toque de samba, no toque de samba, no toque de samba, na Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama, não precisa raciocinar, que beijo não resume pra yüzar, mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contra dizer pra Natal, fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar a frase é fatal, é o L Beats, no toque de samba, ano. No box de som Saca de paradão Paradão Mas preciso de você No olho valeu Então senta bem Senta bem Então salva Então salva Abonda no chão No chão Então salva Então salva O corpo são O corpo são Senta salva Senta salva Abonda no chão Abonda no chão Senta salva Senta salva O corpo são O corpo são É o LB No toque do som No toque do som O corpo são O corpo são O corpo são I think that I'm Invisible 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 Invisible